Rime aqui, ó Senhor Tengo tanto o que contar Mas não sei como Em poesias de amor E em cantos te busquei Mas não te encontrei aí Me salvador Ó Espírito de Deus Ajúdame a expressar-me Pois minha alma Ancia Encontrarte Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia-me amou Quando ao fim Te encontrei Te encontrei-me, Salvador Finalmente, Jú, conosca, me amou Aquele dia-me, Senhor Aquele dia-me, Salvador Dia que encontrei Me amou Te encontrei-me, Jesus Te encontrei-me, Salvador Finalmente, encontrei-me, amor Te encontrei-me, Salvador PODIEM Merda O Carnaval Vcemos Quest Ludo Pagano Aarde Amém. 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 Amém.